Eu estou ouvindo vocês dois, aqui ao frente de lado. Olá, Dainty. É a consenção lá na equipe. Olha a sonda. Sua consenção lá na ronda, lá perto de você. Agora em frente à base. Entrou no Zaninho, Dainty. Entrou no Zaninho, Caio. No Zaninho, duplo, estava levando os comunos. E agora sem as mãos do Guilhão. Sem as mãos do Guilhão, vamos encerrando. Agora o Pusser pode trazer os dois. Já trocando a base e fando para o Slider. Manda ali a manobra do OnlyFund. O Zaninho tem que fazer barulho para eles aí. Tem que fazer barulho. Agora Dainty e Caio Purnas. Vão ali, afastando e venha assim comigo no 1, no 2, no 3. 540. É para sair com o estilo. Só que agora eu vou convidar três minutos. Eu convido o Dainty Silva para a Dainty. E eu convido o Caio Purnas. E eu convido o Insane. Agora são três pilotos lá para o Fino da Bias. Já é velho o Zaninho. Eles começam aberto o Zaninho. E agora vão fechando o bonde brilho. E vão ficando ali apertando a manobra com eles. Vai apertando o espaço. A roda de gente vai acordar nas costas do piloto na frente. Tem que aplaudir aí. A roda de gente vai acordar nas costas do piloto na frente. A roda de gente vai acordar nas costas do piloto na frente. A roda de gente vai acordar nas costas do piloto na frente. A roda de gente vai acordar nas costas do piloto na frente. Obrigado.